Pessoal, zoei novamente, mais uma vez, o técnico Hudson instalando mais uma placa da iFix Hoje na cadeira da Bi, da doutora Thais, aqui na Lapa Ela trocou duas placas aí, original, uma recuperada, durou algum tempo e logo deu problema Aí tá a plaquinha da iFix, piscando aí, bonito, ok? A doutora vai nos ajudar aí a fazer o vídeo, vai fazer alguns movimentos na cadeira, tá bom? Vamos lá, doutora, por gentileza Descida de encosto, ok? Subida de encosto, ok? Subida de assento, ok? Descida, testa o refletor primeiro, por gentileza Refletor aí, ó, tá ligando e desligando no pedal e também no botão, liga e desliga aqui Beleza? Vamos lá, volta zero Ela primeiro sobe o encosto, pra depois descer o assento Isso aí é uma medida de segurança que a gente colocou na placa pra aumentar a vida útil da placa E não dá tanto problema, ok? Meu nome é Hudson, telefone 97703-378 Atenda a zona sul, mas também atenda aí qualquer região de São Paulo, ok? Valeu, obrigado Obrigado